Intervenção na Petrobras. O governo federal anunciou hoje à noite a substituição do atual presidente da Petrobras, Castelo Branco, pelo general Joaquim Silva. O mercado vê com péssimos olhos essa substituição. E em virtude disso que aconteceu, as ações preferenciais da Petrobras caíram aí 6, quase 7%, as ações ordinárias caíram quase 8% e as ações da Petrobras negociadas em Nova York chegaram a cair aí 15%. E para você entender o impacto e por que é que o mercado vê aí tão negativamente essas intervenções da Petrobras, o que é que isso quer dizer, qual é a sinalização que o governo está dando para o mercado, eu vou esmiuçar para você todo esse evento aqui ao longo desse vídeo. Antes, eu só quero pedir, já deixa um like aqui nesse vídeo, deixa um like para não esquecer. Se não é inscrito no canal, se inscreve e ative as notificações. Se quiser entrar no nosso Telegram ou se quiser participar aí das outras redes sociais do Engenheiro do Dinheiro, o link está aqui embaixo. Vamos ao nosso vídeo. Bom, foi anunciado hoje a demissão do atual presidente da Petrobras, Castelo Branco. Quem assume é o general Joaquim Silva. O general Joaquim Silva é hoje o diretor-geral da Itaipu Binacional. Ele já foi, inclusive, ministro da Defesa no governo Temer no ano de 2018. E para a gente entender por que chegamos nessa situação, eu vou explicar para vocês exatamente o que aconteceu. Como vocês sabem aí, desde o início de fevereiro, os caminhoneiros estão esboçando uma greve. E do que é que os caminhoneiros estão reclamando? Os caminhoneiros estão reclamando das constantes alterações, dos constantes reajustes no preço dos combustíveis. Tanto do diesel, que no caso dos caminhões usam, como também no preço da gasolina. A gasolina já chegou a subir 31% só no ano de 2021. E o diesel subiu aí 24,5%. Então, os caminhoneiros, como vocês sabem, ameaçaram fazer greve no início de fevereiro. E o que foi que aconteceu? O presidente da Petrobras veio a público e disse, olha, é o seguinte. A greve dos caminhoneiros não é um problema da estatal. Isso fez com que o presidente Jair Bolsonaro ficasse extremamente irritado com esse comportamento, com esse posicionamento do presidente da Petrobras. Então, o presidente falou ontem, na tradicional live aí da quinta-feira, que o presidente da Petrobras não deveria ter falado isso e que ele sentiria as consequências. As consequências estão hoje aí à exoneração. E você me pergunta, Raniele, por que é que o mercado vê tão negativamente essa substituição? Eu vou explicar a vocês. O governo se elegeu, o presidente Jair Bolsonaro se elegeu com a bandeira de um governo liberal, que é tudo que o mercado quer. E o que é que o mercado quer? O mercado quer uma empresa, quer uma gestão, quer um conselho administrativo que tome decisões visando lucro. É óbvio que o mercado não quer uma intervenção do governo. Por quê? Porque a intervenção do governo vai diminuir no lucro. Então, se a Petrobras... Existe uma decisão, uma decisão técnica que indica que deve se realistar o combustível como uma forma de aumentar o caixa, como uma forma de ter mais lucro, como uma forma de compensar as perdas. E o governo disse que não aumente, o governo disse que o governo intervém na Petrobras, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que vai diminuir o lucro. Então, o mercado não quer investir em uma empresa e não acredita em um governo que intervém nas empresas. Então, isso... Por isso que o mercado vê tão negativamente. E quais as consequências disso? Consequências é que o mercado deixa de acreditar no governo, taxas de juros vão subir, dólar vai disparar. Então, tudo isso são consequências aí dessa intervenção do governo nas estatais. Então, todo esse plano de privatização de estatais, o mercado passa a ver aí com outros olhos, passa a não acreditar mais em todo esse plano de desestatização, que é uma das bandeiras do governo, é uma das bandeiras que o mercado financeiro como um todo defende bastante. Então, quem acompanha aí as redes sociais, quem acompanha aí todas as pautas a respeito de investimentos, vê que hoje os investidores, os analistas de mercado estão muito insatisfeitos com essa intervenção. Muito provavelmente, aí na próxima semana, segunda e terça-feira, nós ainda vamos sentir o impacto dessa substituição e o impacto dessa visão negativa que o mercado financeiro está tendo da gestão e das intervenções do governo federal. Então, segunda e terça-feira, nós ainda vamos ver esse impacto. As ações Petro4, que são as ações preferenciais da Petrobras, caíram hoje 6,63%. Já as ações ordinárias, as ações da Petro3, caiu hoje 7,92%. No mercado de Nova York, nem aí no aftermarket, que depois que fecha o mercado, alguns investidores ainda conseguem negociar, depois dessa notícia da substituição aí de Castelo Branco pelo general Joaquim Silva, as ações da Petrobras negociadas em Nova York chegaram a cair 15%, para vocês entenderem como o mercado vê com maus olhos essa intervenção. E eu quero saber a sua opinião. Você acha que o governo fez certo, o governo deve mesmo reagir e intervir nos preços dos combustíveis e, consequentemente, na gestão das empresas estatais? Ou, na sua opinião, o governo não deve intervir, deve deixar as empresas aí com livre comércio, com direito aí da liberdade econômica, né, na pauta liberal e as empresas que devem aí tomar suas decisões visando o lucro? Eu quero saber a sua opinião. Deixe aqui embaixo nos comentários. Meus amigos, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários ou falar no direct do Instagram ou no grupo do Telegram ou até mesmo lá no TikTok. Um forte abraço e boa semana para vocês.